Opa! Vamos lá! Vou fazer um golpe aqui, ia fazer ao vivo Mas dessa vez não Porque além de ter poucos espaços Além de ter apenas 7 espaços Depois eu vou abrir mais espaço A internet está muito ruim para transmissão ao vivo Está péssima mesmo, não sei o que está acontecendo PSN horrível, bem como também a internet local aqui A minha cachorra acabou de ter cria Estamos muito emocionados aqui Mas estamos tristes porque um cachorro acabou de morrer A vida é assim Vamos lá, Carlos vai fazer um bowl open aqui Vamos pegar o Carlos, chega cá Vou te dar a atuada da lei do controle Olha, não usa esse aqui de baixo, hein? Carlos vai rodar 4 vezes Olha, nós estamos aqui Deixa eu mostrar aqui a minha tabela para você Capturado de monitor Opa! Deixa eu só minimizar aqui Eu tenho todos esses daqui, olha Todos esses que estão em amarelo e preto Dessa roleta que nós vamos fazer agora Eu já tenho Então na realidade, totalizando, são 15 29 Não, na verdade tinha um aí, são 45 45, 40, 85 Na verdade são os 84 jogadores, 83 que eu já tenho Mais ou menos isso Então legal? Então nós vamos Capturar Não, vamos capturar Vamos rodar É esse aqui O agente dessa semana Week 2 Vamos tentar Ver o que é que a gente tira aqui Certamente que Carlos vai tirar 4 bola Prata E Carlos é demais Aquilo aí é o Carlos Que está ali naquela posição ali Ele não vai olhar para a gente Ele vai olhar para a TV Então Está com o Carlos E lá vai o Carlos Olha, o de baixo não roda É esse aí Vamos rodar aí Vamos rodar 4 vezes com o Carlos Eu rodo 3 vezes Não ia rodar hoje Eu estou sem espaço ainda Preciso liberar Preciso gastar Os jogos de alguns Mas É possível É possível que Sei lá Vai depender da minha vontade Condições temos de zerar isso aqui Legal Então lá vai Carlos pela ponta Ele corre pela interna Mediária Olha lá Carlos Ele corre Ele vai Ele pisar A gente estava jogando agora com o Traorê Meu O tal do Traorê É ruim O cara é ruim Vamos ser ruim, né O cara é muito ruim Ele só presta para cabecear Por causa da altura Porque até para cabecear Ele é ruim Ele cabeceia E consegue pela altura Mas vamos lá Vamos ver que a gente tira Já vou tirando E já vou marcando aqui Legal Bola dourada Vamos ver quem sai Tomara que não seja o cara da Dinamarca Que eu ia tirar Agora E vai saindo Fez um malabarismo Parece que é gente boa Neymar de novo Neymar Quem é? É Gameiro Gameiro Do Atlético de Madrid Gameiro Do Atlético de Madrid Espera aí Carlos Espera aí Carlos Espera aí Carlos Espera aí Depois Gameiro Deixa eu marcar aqui Enquanto Poxa Poxa O Carlos Enquanto isso Eu marco aqui Eu marco em minha tabela Aqui Deixa eu só ver aqui Eu marco em minha tabela O Gameiro Deixa eu ver Atlético de Madrid Gameiro Cadê? Hein? Não ele é 83 né? Então tá aqui em cima Ó o Gameiro aqui Marcando o Gameiro Acabamos de tirar Menos um Então vamos lá E vamos voltar Vai lá tudo de novo Olha preparador especial Ganhou 500 Fraquinho demais Mas tá valendo Vamos lá Gameiro Saiu na roleta Carlos não vai tirar Um bola preta Queria tirar logo Os bolas pretas Pra não precisar Rodar mais nada Mas vamos lá Vamos lá Uma turminha aqui Agora no Whatsapp Mas não vou responder Eles agora Porque vai ficar difícil né Eu não queria tirar Os jogadores Da Dinamarca Porque eu tô com Olheira aqui Da Dinamarca E posso eliminar E eles sem precisar Gastar 10 mil São jogadores Muitos jogadores Aqui do outro Eu vou dispensar tudo Como Lucas Moura Por exemplo Mesmo 183 Preciso dispensar Porque só estou Com 235 vagas Só de bola preta Eu tô com 70 Então Tá difícil Tá difícil Tenho que dispensar Tenho poucas bolas pratas Meu time é mais de bola ouro Mora de bola dourada Então Vamos ver aí Primeiro bola Olha só E o Carlos Pulou pra o Preto Pulou pro Preto E é cara bom Putz é mesmo Carlos é muito cagão Olha aí Eu sabia que começa lá de baixo Mas pelo menos A gente tá ganhando Um zagueirinho aqui Pera aí Não coisa não Pera aí Não coisa não Pera aí Que eu vou mandar aqui Pra turminha Pera aí Pera aí Pera aí Só um minuto Eu vou mandar aqui Agora pra turma Do grupo Deixa eu ver aqui Já mandei pra turma Do grupo Só pra fazer inveja Só pra fazer inveja Agora vamos voltar aqui E vamos lá Pra nossa tabela Vamos pra nossa tabela Cadê? Quem foi? Quem foi? Olha Dá uma olhada Aqui ó Não é isso? É o Eu vou fazer de preto E a letra Eu vou fazer de branco E vamos embora Pra mais um Vamos embora Pra mais um Rodou quanto? Dois? Dois Pulou pra um preto Já tá eliminando os pretos Se tirar todos os pretos Se tirar lá de cima Eu nem rodo mais Nem rodo mais Vamos embora Já rodamos dois Vamos lá Apenas sete Apenas sete Porque Só tem sete espaços Vou ver aí Acredito que seja só sete Mas depois a gente tá rodando mais Vamos embora Carlos na roleta Carlos é muito cagão Carlos vai chegando Vai chegando Vai chegando Vai chegando Vai chegando Ele quer bugar Mas cagada do caramba A bola voltar São trinta e pouco Trinta e pouco Bola prata Que eu tenho Caramba Carlos é muito cagão Meu puto Carlos é muito cagão Um goleiro Um goleiro Um goleiro Foi o da Dinamarca Foi o da Dinamarca O Bright Não Sérgio Rico Pior que tem Olha Vou mostrar pra vocês aqui Que o Sérgio Rico Já é chegando Ó Deixa eu ver O Sérgio Rico Ele é Ele é 80 Ele já é chegando Ele já é chegando Em 79 Tinha que tirar Vamos marcar Aqui o Sérgio Rico Vamos mascar Ó Sérgio Rico E vamos voltar Menos um Peraí Carlos Como é que eu vou tirar foto Já muda Vamos Corre lá Carlos não tem jeito Ele não tem Não espera Não espera Eu quero tirar o sprint aqui Ele não deixa Vai lá Manda ver 10 preto 9 preto Agora só que Tem dois pretos aí Que eu vou liberar Que é o Agüero e o Felipe Luiz Pra depois tirar novamente Agüero e o Felipe Luiz Vamos embora mais uma vez Deixa rodar Vou deixar a Carla rodar tudinho Apertou Primeiro bola pra cara Caramba Só deu prata Agora quem é que vai sair Olha aí Fraco pra caramba Quem é G Mercado Olha Esse G Mercado Ele não tá na lista Vou mostrar pra vocês 75 Vou mostrar pra vocês Peraí G Mercado 75 E ele não tá Ele não tá É gente que não Tá sim Tá Ele tá Menos 1 agora Uhum Prata Esse aqui eu não vou Opa Peraí Esse aqui eu não Não fiz a marcação Não fiz a marcação Vai aí linda pra gente Roda linda pra gente Roda linda pra gente Vai que tu é bonita Tu dá sorte Minha esposa é muito bonita Vem cá linda Pra eu mostrar Pra todo mundo saber Como tu é bonita Vem cá meu amor Chega mais Chega Chega Vamos Vamos embora Tu vive com fome Vamos embora Roda tudo Roda tudo Eu não quero saber De nada não Eu não quero saber De nada não Vamos embora Deixa eu tirar Um sprint Vou tirar Um sprint Já tô mandando As fotos De alguns aqui Carlos tá tirando Pra o grupo Vamos tirar apenas Eu acho que é 7 vagas Tem 7 vagas Mas amanhã A gente abre mais Vamos embora Outro bola prata Vamos tirar todos Os bola prata Como vocês sabem Nós vamos tirar todos Deixa eu só ver aqui Peraí Carlos Peraí 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 Deixa eu Quem foi esse? Deixa eu colocar Deixa eu colocar Como é o nome? Aqui ele Então Menos Um Menos um Vamos embora Vai tirar tudo Se tiver mais vaga A gente tira Meu problema é vaga Recuperação de resistência Apareceu um Apareceu um aqui O Carlos Gente aqui Aqui dali é o Carlos Aqui dali Ele tem problema Você pode ver A cabeça dele é grande O que? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa a Carla rodar tudo Eu ia fazer uma live Eu ia fazer uma live Oh pessoal Vai pular Não 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 Senta a cabeça Senta a cabeça Começou Fui elogiar a Carlos Montoya 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 eu não tinha visto Também não Mas vamos ver o Montoya Aqui Peraí Deixa eu ver Peraí Montoya Cadê? Andri? Montoya Tem alguns jogadores Que não vão estar Porque eles não estão Não tem o Montoya Não é? Então o Montoya Não está nessa lista Porque Certamente deve ser Jogador novo Deixa eu só tirar O coisa aqui Peraí Não está na lista Mas está valendo Pode ir lá Vamos embora Com a turminha aqui Do Whatsapp Conversando comigo Eu estou postando Já para eles Dá uma olhada Só para vocês Eu estou postando Para eles Ia fazer ao vivo Mas não vai dar Então vamos embora A minha esposa Está comendo de novo Ela come muito Ela vai ficar gorda Vamos embora Vamos embora Gente eu quero Nesse vídeo aqui Mandar um abração Muito forte Para o nosso querido Lucian Lucian Esbus Cara muito gente fina Ele que como eu sempre Tenho falado Ele fez essa tabela Ajudou bastante pessoas Fiz a questão De passar adiante Para que esse trabalho Possa ser não só reconhecido Mas privilegiar muitos Mais um dourado Então Aqui vai novamente Os créditos Por esse excelente trabalho Feito por esse rapaz Ok Está chegando aí Olha aí Bola preta Bola preta Sagna É bola preta Levanta o calção Para tu ver Se não é bola preta Viu Vamos lá Peraí Vamos ver aqui Vamos ver Opa Nem fiz o negócio Peraí Nem fiz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Deixa eu só Agora vamos aqui Já postei aqui Para a turminha Sagna Sagna é lá em cima Né 80 né 80 Sagna Já achei aqui Ele é da França Ele é da França Então vamos aqui Peraí Peraí Acabou Clica aí Para ver Não dá mesmo não Então é isso aí gente Acabamos por aqui Vou abrir mais espaço A partir do momento Que eu gastar a partilha Com alguns jogadores Tiramos 7 Carlos tirou uns 3 Bola dourada Foi isso Carlos 3 dourada 3 prata E um preto E um preto Não tirei foto de todos Que ele não deixou Mas está valendo Então um abraço a todos aí Muito breve aqui Nós vamos rodar novamente Espero que a gente possa fazer uma live Porque está meio difícil Com essa internet sempre oscilando Mas valeu gente Valeu Vou postar isso aí agora